Multi jeans, aqui você vai encontrar o presente para o dia dos namorados. A tendência é jeans, compre jeans. Você não vai errar no presente, é isso? Com certeza, Mário. Bom, antes da gente falar dia dos namorados, deixa eu mostrar para você essa calça que é para o seu dia a dia, calça para trabalho, meu amigo. Você que está aí no seu dia a dia, precisa de uma calça legal com preço bom, quanto é? R$ 29,90. Que preço legal. Tem jaqueta jeans com preço legal, né, Heber? Jaqueta de vários modelos, né? Vários modelos, várias marcas. Muito legal. Tudo é jeans, como eu disse para você. Tem blusinhas, tem camisas, tem as calças, tem vários tamanhos e opções, né? Vários tamanhos, masculino e feminino. Está saindo calça jeans a partir de quanto? A partir de R$ 49,90. R$ 49,90. Tem várias opções, tem aquela com o disco ido, tem várias lavagens, vários tamanhos, tem também saia, shorts, tudo em jeans, o pessoal encontra aqui na Multi Jeans. Tendência total jeans. E ainda dá para dividir no cartão, né? Até seis vezes sem juros. Passa aqui na Marichal Deodoro. 338. Telefone. 3621-59-06. Multi Jeans, dia dos namorados. Mas a tendência jeans vai comprar onde? Multi Jeans. Passa aqui.